Tô no topo contando um troco, hoje eu tô boneco Se eu faço de F8 elas tem um treco Lancei uma goma muito louca de outro universo Os bico fica indignado e agora meu progresso Tchau pro perreco Olá rapaziada, começando mais um videozão aqui pra vocês Então galera já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal Tamo junto rapês Lembrando mais uma vez um recadinho aí pra vocês Mas não vou deixar esse videozinho rodando aí pra vocês Se vocês interessarem no curso de som automotivo Vai lá, tamo junto rapês E aí mano, se você já cansou de pagar a grana pra um monte de instalador aí Um monte de loja Nunca ficou satisfeito com o seu som Ou se você tem interesse em vontade de aprender tudo sobre esse meio aí De instalações, regulagens, reforma de alto-falantes Saber projetar desde o início uma caixa de grave ou médio grave E por último ainda aprender tudo sobre madeiramento personalizado Então adquira o nosso curso em som automotivo, certo? É um curso 100% à distância, beleza? Onde você vai aprender tudo, tudo, tudo sobre esse mundo do som automotivo De forma bem detalhada E ainda tem uma consultoria ilimitada comigo aí, tá? Todas as dúvidas que você tiver durante o curso Qualquer questionamento, qualquer coisa particular que você quiser Trocar ideia aí sobre algum projeto seu Ou de algum cliente que você tá pensando em fazer Estarei aqui pra te ajudar Fechou? Então adquira o nosso curso aí Apenas R$150,00 Tudo na descrição abaixo aí Fechou? Tamo junto aí, Guiné e Sá Tchau 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 É o seguinte galera Como vocês puderam ver aí no começo do vídeo Mano, no takes aí A gente trocou de aparelho de som Rapaziada, a frentinha de som Eu quero mostrar pra vocês o que que eu coloquei Qual aparelho que eu coloquei Se eu tô gostando do resultado Se tem alguma diferença realmente Então eu quero mostrar isso tudo pra vocês nesse vídeo Pô, saber um pouquinho pra moer Que eu sei que vocês gostam, beleza rapaziada? E eu vou deixar a câmera aí num ângulo totalmente diferente dentro do carro Fazer uns carros vlog com vocês E vocês comentem aí se vocês estão curtindo essa ideia que eu tenho com vocês, beleza? Passar em porta de escola, passar em tudo quanto é alugado Parar o alarme, rapaziada Então mano, tô com uns projetinhos novos aí E vamos lá pra esse vídeo, demorou? Bom rapaziada, começando aqui mano Pra quem lembra eu tinha um aparelhinho de som Aqueles bem simplesinhos da Mix Trax, né? Simplesinho que eu falo assim entre astas Porque ele era um dos melhores também, né? Mas ele não chegava ao ponto desse, né? É que ele era muito mais novo que esse Eu vou falar bem a verdade pra vocês Mas esse aqui é o aparelho Pra quem conhece som Bom rapaziada, pra quem conhece aparelho de som Sabe com o que eu tô falando Eu tinha o Mix Trax aqui, ele mais ou menos, né? Ele era, eu falo assim no sentido de Ele era mais ou menos, porque ele era completo Tinha saída de sub, tinha tudo Mas eu não agradava muito dele em relação a esse, né? Porque a regulagem do outro é muito menos do que desse daqui A regulagem desse é sensacional, galera Sensacional de verdade Então mano, é esse daqui o meu aparelho Que eu tô tendo ultimamente Comprei ele ontem, rapaziada Então mano, ele é usado Sim, é usado sim Ele é o aparelho de 2012, né galera? O lançamento dele foi em 2012 Então mano, a gente não tem como Que ele é uma coisa zera de 2012, né rapaziada? Mano, o aparelho é esse O Pioneer Pioneerzão Que a gente fala O famoso golfinho Mix Trax Esse aqui é o Mix Trax Com o Bluetooth Mano, ele tem tudo Tudo, tudo, tudo Rapaziada Descansão de tela dele aí E pra quem vai perguntar Cadê o pendrive? Cadê o pendrive? Tá aqui, rapaziada O USB dele é traseiro Então eu passei esse cabo aqui por fora E tô deixando o cabinho dele aqui USB dele, beleza? O Bluetooth funciona tudo Ligação, tudo O aparelho de 2012 É muito bom, né cara? De verdade mesmo A regulagem desse aparelho Eu justamente peguei pela regulagem Porque quem tem esse aparelho Todo mundo sabe, rapaziada Quem tem o golfinho Não vende, galera Não vende Que eu tenho certeza Eu peguei ele por um preço até razoável Eu dei o meu E dei um pouquinho de dinheiro de volta Mas, mano, valeu a pena total Na hora que eu coloquei Eu já vi diferença total Eu acabei de sair do Giovanni, rapaziada Já regulei o som Já testei É outro som, galera É outro som Pra quem fala que não muda Muda sim a frentinha Muda sim A regulagem é total diferente, galera Mudou meu som totalmente O gráfico tá batendo mais forte Eu senti várias diferenças, beleza? Então, mano Eu vou ligar ele aqui Esse somzinho É das melhores coisas que tem, rapaziada Esse somzinho, ó De troca É um somzinho mais bravo Que tem do aparelho, rapaziada Então é o seguinte, mano Tá aí o aparelhinho Ele é chamado de golfinho Por essa tela de descanso dele aqui, ó Ó o golfinho ali, ó Tá vendo? O golfinho Ele é chamado por isso E, mano Eu gosto muito dele Pela questão que ele é Mixed Tracks Bluetooth Ele é tudo E a regulagem dele Deixa eu abrir ele aqui pra vocês Ele tem vários tipos de funções, né? Aqui que muda a música Pra vocês verem, rapaziada Ele é bem diferentão mesmo, né? Tem tudo, né, rapaziada? O meu outro não tinha Bluetooth Até justamente eu peguei ele Por causa disso, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, mano Eu não entendo muito Mas olha aqui Ele tem muita, muita regulagem Muita regulagem mesmo Tem regulagem até Não sei de que, olha lá Como é que regula ele Tudo certinho Eu nem sei como funciona isso, rapaziada Eu fico até meio perdido Nessa questão Porque eu não sei Olha isso, rapaziada Mano Muito bem feito esse aparelho Subwoofer 2 Até os hertz Tudo certinho, mano Então eu não quero nem mexer na regulagem Porque ele acabou de ser regulado, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó O descanso de tela O ground dele é muito da hora, rapaziada O fundo de tela É isso que eu acho mais interessante dele Porque na época não tinha dois jeans e nada, né? Olha aí Vários tipos de tela Mas o que eu mais gosto mesmo É o golfinho, né? Não adianta, rapaziada Não adianta O golfinho é o golfinho, né? Pronto Deixar no golfinho aqui Daquele modelo, rapaziada A cor Em relação a cor, mano Como vocês podem ver Tem todo tipo de cor Deixei de jeitinho aqui pra vocês verem, mano Muito top Agora eu vou aumentar um pouco o som Ligar pra vocês Fiz a regulagem Fiz alguns acertos no som Mas por enquanto ainda não coloquei nada a mais Só coloquei mesmo esse aparelho de som Pra ver se dá alguma diferença A diferença foi grande Foi boa E razoavelmente Agora Agora dá pra sentir pressão Basicamente eu também quero Pôr uma carga na bateria, né? Ligar uma usina ali Dar uma carga Porque eu tô sentindo que a bateria não tá 100% Até o Gilvani que monta meu som Falou que não tá 100% Então é bom dar uma carguinha ali Então, rapaziada Eu vou tentar arrumar essa usina Pôr uma carguinha E vamos ver se a gente dispara o alarme Então, mano Se vocês querem vídeo disparando alarme Querem mais vídeos Nesse ângulo de câmera Que eu vou colocar pra vocês aí no vídeo Já deixa seu like aí Se inscreve no canal Me siga lá no Instagram Que lá tem várias fotos Vários vídeos Se você quiser um vídeo O seu carro tocando Posta lá pra nós Tamo junto, mano Se inscreve no canal Se inscreve no canal Você tá doido, rapaziada Vocês viram o portão Como que tá, mano O gráfico tá muito gostoso Muito sub Muito puxando Pra aquele lado subão Esquisito, rapaziada É Eu vindo pra cá Com ele reguladinho Eu disparei 4 alarmas, rapaziada O trem tá top, mano Não vai querendo falar nada, não Rebaixados Exceleviso Souzana 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 Que é só Souzana Souzana Então é isso rapaziada O som tá top demais Deixa seu like aí O som tá top demais rapaziada Curti bastante o resultado Curti muito de verdade mesmo A regulagem dele é outro nível O sub fica muito mais gostoso de escutar Porque tem saída do sul Tem saída de tudo aqui rapaziada Então ele fica muito bom de escutar A voz não ficou tão aguda e estridente Mas ficou, vou te falar rapaziada Esses 69 tá gritando com força Bora ir montando nosso projetinho de pouco em pouco Que a gente vai evoluindo Obrigado por ter assistido mais um vídeo aí Tamo junto, valeu, falou, tchau 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 Tchau